Ele foi originalmente fundado pela Sociedade Internacional de Trombose e Amostasia, que é uma sociedade médica e é uma iniciativa global. Ela tenta abarcar médicos, profissionais de saúde de todo mundo ao redor desse dia 13 de outubro e a missão é conscientizar sobre a trombose, uma condição que é muito subestimada, e aí a gente pode falar subestimada até mesmo pela área de saúde e muito mal compreendida pelo público em geral, motivo pelo qual nós estamos aqui para poder falar sobre esse tema.